Hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre gestação, continuando, tem outros vídeos lá embaixo pra vocês continuarem acompanhando É a nossa saga aqui, nós vamos falar sobre má formação e sobre ácido fólico Quando você está grávida, a primeira coisa que o médico vai mandar é o que? Você tomar ácido fólico E se você pretende engravidar, ele já manda você começar a tomar o ácido fólico, tá? O ideal é que você tome antes, não durante a gestação Mas pra evitar, ele já manda você tomar também durante a gestação Por quê? Porque o ácido fólico evita má formação fetal, tá? Agora o problema que eu vou falar é o que? Se você não absorve bem esse ácido fólico, o que acontece? Sim, você pode ter grandes problemas com isso Então se você tem intestino ruim, você tem que se preocupar com isso sim Por quê? O intestino ruim impede de você absorver esse ácido fólico Então o que nós preconizamos, a quantidade necessária pra gestante São de 400 microgramas Só que o que é prescrito, o que normalmente a gente compra nas farmácias É de 5 miligramas, eles fazem isso por precaução Só que de nada adianta você tomar uma grande dosagem Se você não absorve, tá? Então preocupe-se com isso Se você tem um intestino ruim, um intestino preguiçoso, síndrome do colo irritável, diarreias constantes, fezes que oscilam entre fezes duras e fezes moles Se você tem muita prisão de ventre, você deve já ficar ligado Porque às vezes você pode não estar absorvendo o ácido fólico como deveria Outra questão também é que tem mulheres que não tem uma enzima que faz a transformação do ácido fólico na forma ativa Que é realmente a forma absorvível E isso também leva a má formação Esse exame é um exame muito caro de fazer É um exame difícil também de se fazer Então existe um medicamento, a forma ativa do ácido fólico, metilfolato Que você encontra aonde? Encontra, não, em drogarias não encontra não, gente Vem de importado ou você pode mandar manipular Pelo sim, pelo não, o metilfolato é uma forma nova Está entrando no mercado, é uma novidade O comum é ser prescrito ainda o ácido fólico Mas a mulher que tem essa dificuldade dessa produção dessa enzima Ela tem que usar a forma de metilfolato para poder evitar a má formação Então fica a dica aí Intestino, metilfolato, ácido fólico Tudo isso é importante para quê? Para evitar a má formação Beijo da Nutri, curte, toda semana tem vídeo